Por onde você anda de jet? A gente vem desde o litoral sul do Brasil, Florianópolis, Balneário Camboriú, Joinville, tem todas aquelas baías bonitas lá no sul. Eu já vi que os seus olhos brilharam aqui no stand da SIDU, né? Sim, sim, sim. Sou apaixonado pela marca. Esse casco ST3 é fantástico, com muito boa navegação, seguro. Tá aprovado então? Tá aprovado. Muito bom. Tá show, valeu.